Já ouviu falar no telhado verde, Lombardi? Telhado verde? Telhado verde. Não. E você aí de casa? É assim que são chamadas as hortas e jardins que ficam nos telhados de casas, de prédios e até em estações de metrô aqui de São Paulo. Olha só que bonito. Elas ajudam a equilibrar a temperatura, deixa tudo mais bonito. É o que a gente vai mostrar agora nessa reportagem e quais são os cuidados necessários para criar esse pequeno oásis no meio da cidade, no telhado aí da sua casa. Vamos ver. No topo do edifício, no último andar do metrô, aos poucos a cidade de São Paulo começa a ganhar vida. Ela é cinza de concreto, mas ela não precisa ser. No lugar do cimento, plantas. Sai o cinza, vem o verde. Hoje, começaram criando raízes nas fachadas dos prédios por aí. Se sobem pelas paredes, por que não tomarem conta dos telhados? Muda a cara da capital, muda também a temperatura desses ambientes forrados com folhagens. Em até 10 graus ou 12 graus centígrados, em relação a uma cobertura convencional. É o verde que broca em lugares em que você nem imagina. Nesta casa, tinha espaço de sobra ali na laje e também aqui, à beira do telhado. Há 10 anos, a moradora começou, de forma tímida, um ou outro vaso. Agora virou uma mini floresta. Uma ilha cercada por tanto concreto. É oásis para abelhas e joaninhas. Telhado verde é barato. Beleza natural que floresce sem muitos cuidados. Eu não adubo, eu não rego, eu não faço nada. O tapete de Futebol Society virou abrigo perfeito para as raízes crescerem na laje. Aconteceu uma coisa engraçada, que foi parar uma sementinha de amora trazida por um passarinho, que é essa moreira aqui, que ela dá amora e ela não está plantada no chão. Ela cresceu entre a laje e o tapete, ali na terrinha, na sujeirinha que infiltra. Caminhar ao redor do telhado para conferir as plantas não é das missões mais simples, não. Mas o visual compensa. Plantas rasteiras são as mais indicadas para o topo da casa, porque pesam menos. Para evitar infiltrações e rachaduras, tem que consultar um engenheiro. Essa opinião precisa ser avalizada por alguém que consiga avaliar a estabilidade daquela superfície. Para afastar qualquer tipo de risco. É, de risco de uma sobrecarga que venha danificar a estrutura, né? Não adianta plantar manjericão, alecrim, se o risco de chegar ao telhado é maior do que a vontade de temperar a comida. Melhor escolher aquelas mais resistentes ao sol. Também não pode exagerar na variedade de plantas no alto da casa. Cada planta é como se fosse um filho da gente. Então, assim, começar tendo 150 filhos ao mesmo tempo é mais complicado. Plantas que criam raízes bem longe do chão, que quase não precisam de terra. É a volta do verde. A volta por cima. A natureza está louca para surgir aí pelas frestas. Não só as hortas, como as árvores, as nascentes, elas estão loucas para voltar para a cidade. Essa cidade ainda vai ser muito mais verde. A natureza está louca. A natureza está louca. A natureza está louca. Legenda Adriana Zanotto